Música A manta térmica é um dos tratamentos que a Sandrine faz para perder medidas. Primeira vez quase 10 quilos e agora eu estou retomando para a gente estar fazendo a manutenção. Já é a terceira semana dessa vez que eu retornei e agora foram 3 quilos mais ou menos. A Erivânia também faz tratamento para emagrecer. Ah, outra pessoa, maravilhosa, né? E a Kátia já eliminou mais de 10 quilos, quer continuar na clínica. Eu sou outra pessoa hoje e também quero continuar, não só pela beleza, mas pela saúde. As clientes satisfeitas são da Tatiana, que trouxe uma franquia para a Goiânia há 11 anos. Ela percebeu o crescimento, ampliou o negócio, abrindo duas lojas dentro do mesmo espaço. A maior dificuldade de um paciente que está fazendo tratamento de emagrecimento é o cardápio, a dieta. Eu trouxe a loja, que está aqui em anexo, para trazer essa alimentação saudável, gostosa e balanceada ao mesmo tempo. Diante do sucesso, além de continuar com a clínica de emagrecimento, a ideia é transformar também as lojas de suplemento e dermocosméticos em franquias e levar para todo o estado, começando pela região metropolitana de Goiânia. A franquia você já tem um modelo validado, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, como a gente já está com esse projeto, a gente valida o negócio. Para os interessados nesse segmento, é preciso saber por onde começar. No modelo de negócio como franquia, existe um documento jurídico inicial, que é a circular de oferta de franquia. E esse documento, até mesmo por força da lei de franquias, ele tem uma gama de informações sobre aquela franquia que a pessoa pretende ingressar. Além de pensar nos lucros, tem que se identificar com o segmento. Um ponto que também é muito importante é levar em consideração se ela tem afinidade com o segmento que ela pretende empreender, seja de alimentação, seja de saúde, bem-estar.